E se alguém descobri aquele caso lá? Melhor mapa do jogo. Deus me inibe, cara. Não fala uma merda dessa, não, irmão. Olha a azul. Só vai tomar menos 50 se você não ativar seu hacker, Vinícius. Seu quê? Peraí. Meu Deus. Rápido, mano. Eu tô pegado. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, mata minha kill ali, cara. Em cima do... Acho até papara já. Papara bem aqui. Pelo amor de Deus do céu. Tá hoje, mano. Pois lá, que tem um contigo, irmão. Já foi um. Foi um lá. Eu vou deixar o teu aí, mano. Eu vou... Pertei outro. Puxa aí na casa. Tô indo também. Oi. Que isso, cara? Me dá aí, irmão. Você pegou um gelo em cada loot, cara. Você tem um gelo. Seu priopo, seu safado. Um gelo em cada loot. Nossa, que eu mamar é, mano. Olha só. Mano, você pegou um gelo em cada loot. Ah, frente. Ih, o Slok morreu. Caraca, Slok. Eu planejei te defender, cara. Mas não deu certo. Calma, menino. O jogo não vai sair do lugar, não, cara. Eu não acho um colete na área azul, cara. Sempre morro por causa que os caras me dão muito tempo. Eu não tenho um colete. Derrubou, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Esse cara aqui já tava planejando a vida dele, já. Ah, não, mano. Quem foi esse safado, cara? Eu gostei desse squad, mas eu não gostei desse squad, tá ligado? Gostei porque a gente ganha. Mas não gostei porque eu fico sem kill, irmão. Que os caras ladrão, velho. Que safado. Tudo ladrão, safado. Foi eu, não. Ah, o que aconteceu, né? Isso é outro, ladrãozinho. Ladrão. Ladera, sei lá o que ela tá falando. É, né? Tá cheio de munição de alfa aqui. Ô, não tem nenhuma K98, né? Agora eu não entendo. Ô, Garena, seja gentil, cara. Tu botou os acessórios da K98? Bota a K também, irmão. Cadê? Marca aí. Quero ver quanto de dano eu dei de 12 velhas naquele cara. Segurei o dedo e o cara não morreu. Tá aqui, ó. Segurar o dedo. Aí tá explicado por que você não matou. Você segurou o dedo de 12 velhas. Ei, tem cara aqui. Tem cara aqui. E aí, cara, mano. Tem cara de 12 velhas na K98 aqui. Tem cara de 98. O cara tá onde? Tô chegando, irmão. Não sei. Por que você se foi? Tá onde, Elion? Não sei. Ele tá com ele. Ele ficou quieto? Tá aqui, tá aqui. Ah, tá em cima do telhado aqui, ó. Deitou ele? Deitou ele? Agaxi, irmão. Tá em cima do telhado ali. Pera aí. Nossa, são dois tiros pra cair, ó. Não subiu minha mira nem por reza. Ela deitou. Passou direto. Deixou. Vou deixar ela matar, Elion. Eu não quis matar, sabe? A gente ficou com mina em cima, hein, cara. Matou? Não. Essa pegate. Caraca. Ah, tem essa caixinha, mano. Perdeu o colete, ela. Essa desgraçada caiu. Essa caiu. Ela caiu. Boa. Essa pegadinha. Vai, 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 vai. Cadê a mulher ali, mano? Falta um aqui. Cadê? Quem que tá? Quem que tá longe? Vai, 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 vai. Vai vir. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Já foi. Safada! Eu deixei vocês matarem. É? Pra pegar a lute depois, né? Safada. Falei, não. Vou chegar por último. É só pra garantir. Foi tudo calculado. Quando eu falo que esse Viníci merece porrada, irmão. Todo mundo me critica. É, tadinho do Vivi. Tem car 98 aqui, ó. Com o... Fagulhinhozinho. Quem tem dó é piano, irmão. Eu não sei se eu vou de cá, tá ligado? Caraca, 17 caras, viu? Tá meia. Ah, aquele monte de bala que o salário que tinha, que eu não achei nenhuma. Lá no fundo. Ah, não. Tem aqui também, ó. Tem 20 aqui, ó. 20 o quê? E daí? Manição de adapt... Ah, você tá pro outro lado. Eu tenho que pegar a outra carga, mano. Eu acho que eu também tenho. Eu acho que eu também tenho aqui, ó. Tá, eu preciso pegar a outra carga. Onde que tá a outra carga? 30 aqui. Tá aqui em cima, ó. Tem uma... Tem uns car 98 por cima aqui, ó. Tem uma bola aqui, ó. Aqui, 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 ó. Eu quero arcar, só miséria. Vê. Ah, então eu tenho. Pera aí, eu vou ver se eu acho que 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 eu acho. Tá em cima aqui, ó. É, eu vou vazar que eu tô com dois kits, ó. Eu te dou. Vem cá, churrasco. Aqui, ó. Churrasco. 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 Peguei. Nem trola, né, mano? É, eu não sei o que churrasco. Ah, é carrasco. Ah, tá. É carrasco. Ah, churrasco. Tá perto. Mais fácil. Quem é o churrasco do seu time? O daqui é o menino aí, ó. O que é o menino? Colete 3, chique, ó. Colete 3? Ah, acho que tá todo mundo, né, mano? É, deve tá. É impossível ter alguém de colete 2 nisso aqui. É impossível. Caraca, mano. Sem gel, tá foda, viu? Então, tem gel aqui. Vem cá, churrasco. Peguei aí. Cara, eu tava te comendo esse gi, irmão. Que delícia. Que... Comi um churrasquinho delícia, irmão. Esse final de semana. Esse é marido. A senhora aqui já. Ah, eu vou lá em cima nessa treta. Bora, cara. Eu vou no cara dos caras aqui. Que a marido ativou o turbo lá. Não tem... Irmão, perna pra quem tem, tá ligado? Crença que eu cancela. Ó, tem 2 aqui na minha frente, 3 ali. Nossa, mas esse carro aqui é mais fácil. Ah, esse aqui... Irmão, tu vai chegar aqui amanhã, cara. Vamos pegar mais, ó. Parece que esse carro diminuído... Tão no drop. E tá muito perto do... Tão perto do drop aqui, tá? Ah, mano. Ficou de pé na subida. Tá em cima de... Que isso, cara? Que isso, cara? Tão em cima de mim. Tem um em cima de mim. E tá no drop, ele olha. Tá ali, ó. No DSW. Drop. Drop. Saiu um. De baixo pra cima. De cima pra baixo. Saiu um ali. Quem que tá de gancho, mano? Deixa aqui, ó. Não sei. Porque você se foi. Tanta saudade, eu senti. E de tristeza vou viver. Naquele adeus não pude dar. Você é a minha vida. Viver a morrer a minha história. Nenê do futuro. Pesão. Ah, peraí, peraí. Vou pegar o aparatinho aqui. Peraí. Ai, meu Deus. E aí, eu dei capa nele, mano. Ai, meu Deus. Ó, os caras aqui. Embaixo, tem embaixo nas costas. Sobe pra finalizar isso aí, que o outro vai vir. Deixa eu ser. Largada, as traças. Tomou capa. Largada nada, os caras querendo roubar. Tá aqui, ó. Cadê? Largada, ele tem um aí. Ah, não, velho. Um cara lá embaixo, mano. Tocou, carrasco. Tomou. Meu Deus, eu acho que tomou. Um cara não... Olha lá, levantou meio aqui. Olha aí, ó. Tá meia a dano. Olha os caras. Cadê? Cadê, cara? Aqui na minha frente. Ai, irmão. Olha onde tu tá agora. Tem alguém contigo? Não. Não dá tempo não. Não dá tempo não. Calma. Já tá com... Calma. Nossa, mano. Eu fui ver você só depois, mano. Que isso, cara? Olha, mano. Peraí, Vinícius. Não consegue sair daí não, não, né? Ai, esse cara deve ter que ir de dano, mano. Não, ele não caiu. O cara não morre nunca. Tá vendo isso? Ótimo. Caiu aí. Já caiu já, já caiu já. Nossa, já caiu uns quatro aqui, irmão. As armas estão sem barras. Nossa, eu deitei quatro. Nossa, eu deitei quatro. Eu deitei quatro aqui já, Vinícius. É louco. Esse cara é um monte. Acabou a esquadra. Eu acho. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Só falta dois. Bro, creio. Cadê? Onde que tá? Vi, vi. Cadê o outro? Ele tá indo. Já vi o outro aí também. Cara, não tem nem como perder, cara. Desculpa, Vinícius. Desculpa, Vinícius. É, boa você rushar mesmo, mano. É, boto. Ih, já era, Vinícius. Vai perder aqui. Vai ficar sem kill sim. Só que eu tiro de 74 só. Vai ficar sem kill sim. Sou sua fã, irmão. Vai ficar sem kill sim, irmão. Não é isso. Eu dei 142 de dano. Isso é muito dano, irmão. Isso é dano demais. Você tá dando muito dano. Meu Deus. Vixe, pegou pensando. Você tá dando muito dano. Pronto, vai corrigir. Ai, ó. Meu Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.